No meio da estrada, na rua Então a mãe muitas vezes Nós cortava assombrado Aleluia Nós dizia que lá usava Essa terra de zedo Que era mal assombro Mas hoje nós entendemos pela briga sagrada Que era demônios Que nos atormentava de pastor A primilson Eu levantei uma vez, mas o meu pai assombrado Tinha pessoas na cozinha lavando louça Caia louça pra lá Louça pra cá Jogentando em cima da casa Era uma verdadeira Perturbação ali Naquela fazenda Mas eu lembro como se fosse hoje Meu querido irmão Aqui nesta noite Chegou o irmão naquela cidade Anunciando O evangelho de Cristo Naquela fazenda Não tinha irmão pastor que pregava Que anunciava O evangelho de Cristo Mas aquele irmão corajoso Cheio de Deus Cheio do Espírito Santo Ele foi ali na fazenda E quando ele pegou